Hoje em dia, com o avanço tecnológico e com todas as informações, atualizações científicas que a gente tem na área da beleza, da estética, nós somos muito procurados por pessoas que desejam não só interromper o processo de envelhecimento, não interromper, mas prevenir, envelhecer da melhor forma possível, mas também fazer um embelezamento da face, isso é, melhorar suas proporções faciais, melhorar, ficar mais harmonizado, porque o nosso cérebro é muito inteligente, a gente leva menos de um segundo para identificar se aquela pessoa é bonita se não é, e todo mundo quer se sentir bonito, quer se sentir bem, quer elevar a autoestima, então a gente consegue com ajuda médica, com ajuda profissional, melhorar algumas proporções faciais que vai te deixar mais bonito, que vai melhorar o reflexo de luz da sua face e com isso te ajudar a elevar a autoestima. Para isso, é super importante uma avaliação bem detalhada, então um médico capacitado para fazer essa avaliação facial, analisar as proporções, ver em que ele pode te ajudar e te explicar da melhor forma como isso pode ser feito. Na maioria das vezes, a gente, em pacientes jovens principalmente, a gente lança a mão de preenchedores e o principal é a base de ácido hialurônico, por quê? Porque ele é um material que é biocompatível e biodegradável, porque a gente tem ele no nosso organismo, ele é um dos principais componentes do nosso tecido conjuntivo, que é um tecido de sustentação. Então, quando a gente vai melhorar uma proporção, seja do nariz, da região malar, do queixo, do arco da mandíbula para deixar mais retinho, o ácido hialurônico é o nosso principal aliado, porque ele é muito seguro e nas mãos de uma pessoa treinada e com conhecimento bem profundo de anatomia facial, a gente consegue fazer isso de uma forma bem bonita, bem eficaz, do paciente se sentir muito bem, de ver um resultado muito rápido e o principal é manter a segurança do paciente para que nada aconteça e ele possa ter o seu efeito sem nenhuma intercorrência. Então, quais são as áreas principais que a gente pode atuar nesse processo de embelezamento da face? Geneticamente, algumas pessoas têm uma formação óssea que não colabora para o desenho da face. Então, por exemplo, quando o queixo é muito para dentro ou a mandíbula também pode ser muito para dentro, alterando o contorno do terço inferior da face, a gente consegue aumentar um pouquinho, projetar aumento, definir melhor a mandíbula para o rosto ficar mais marcado e com isso você melhora até a flacidez da pele, porque você chega a pele mais para trás. Paciente que tem uma atrofia da gordura malar e com isso a olheira fica mais sobressalente, fica mais visível, a gente consegue melhorar o contorno malar. Paciente que tem um arco zygomático que não é tão projetado, com isso a iluminação da luz, o reflexo da luz não fica tão bom e a gente consegue fazer aquele look de top model, de deixar o arco zygomático mais pronunciado e aí dá um efeito até de bichectomia, como se o rosto tivesse perdido um pouco essa gordurinha aqui da face, da bochecha. Então tem uma série de coisas que a gente pode abordar, uma das coisas que eu gosto muito também, que embeleza bastante o rosto, são os lábios. Quando o lábio é muito fininho ou desproporcional, um preenchimento à base de ácido hialurônico bem feito tem um resultado muito bom. As pacientes se sentem mais empoderadas, digamos assim, porque você fica mais feminina, o lábio chama mais atenção, está no centro do rosto, então faz bastante diferença. Algumas pessoas têm medo ainda de preencher os lábios por causa de algumas coisas que se vê por aí, né? Às vezes são exageros ou erro de técnica, mas se você faz de forma consciente e com uma pessoa em que você confia, você consegue ter um resultado muito legal. Outra área que a gente vem falando muito em relação aos preenchedores é a rinomodulação. O nariz chega primeiro, né? A gente logo vê e observa o nariz de uma pessoa e agora com as selfies na internet, muita gente não gosta de tirar foto de perfil ou usa os recursos como o Photoshop para afinar, para melhorar a proporção e dentro do consultório, claro, dependendo da indicação, a gente consegue deixar esse nariz mais bonito. Então, aquelas pessoas que têm um ossinho no dorso, a gente consegue aliviar e deixar ele mais retinho, a gente consegue empinar um pouco a ponta, com isso dá a sensação dele estar um pouco mais fino e melhorar a proporção da face. Outra área que a gente também aborda com bastante frequência é a região temporal, principalmente com o passar dos anos, ela vai sofrendo uma atrofia, vai ficando fundo, a gente fala que vira um berço onde tem os vasos, mas perde a gordura, então fica bem cavadinho aqui e ali é uma área que a gente, preenchendo, devolve um contorno bem bonito a face, porque o contorno bonito, ele começa mais redondinho na parte superior e vai afinando na parte inferior. Então, é uma área que a gente observa bastante. E um outro local que muitas vezes é esquecido, mas que a gente está aqui no consultório, a gente observa bastante, é o lóbulo da orelha, que em muitas pessoas a perda de consistência ali do lóbulo deixa ele flácido e deixa o aspecto do brinco mais penduradinho. É um procedimento super simples, a gente pode preencher esse lóbulo e deixar ele mais jovem, mais firme. E com isso, quando você tira uma foto e aparece um brinco, fica bem mais bonito. Então, essas são umas dicas do uso do ácido alurônico para embelezar a face. A gente tem outros usos, principalmente no combate ao envelhecimento, quando há perda de volume. E a gente vai falar isso em breve. Eu espero ter ajudado vocês. E se vocês quiserem fazer uma avaliação facial, avaliar as proporções, ter oportunidade de utilizar esses recursos, procure um médico especialista ou venha procurar a gente. E a gente vai ter o maior prazer em te avaliar, mostrar fotos, conversar e explicar tudo direitinho. Essa avaliação deve ser individual, é caso a caso, não há receita de bolo. E cada um tem sua beleza natural e a gente precisa evidenciar da melhor forma essa beleza. Legenda por Sônia Ruberti